Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Eu fui encontrado E o que antes era lucro já não tem valor Eu fui encontrado As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora eu posso te ver Eu posso te ver Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Eu fui encontrado Tudo mudou E o que antes era lucro já não tem valor Eu fui encontrado por Jesus As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora E agora Eu posso Eu posso Eu posso Meu Salvador Eu posso 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 Coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos Nem ouro, nem prata Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Oh, Deus, obrigado